A confusão começou logo cedo, quando os feirantes da feira hippie insistiam em montar as barracas ainda na sexta-feira. Queridos trabalhar! Queridos trabalhar! A guarda municipal precisou agir. A reclamação deles é que o perfil do cliente mudou e trabalhar só os sábados e domingos já não rende mais como antes. Antes eu pagava meus compromissos, em dia agora eu não consigo. Está cada vez pior. E eu pago imposto. Meus pontos é tudo em dias. Pago imposto do ponto, pago do pano que eu compro na loja para concorrer com quem está desleal no meio da rua. No polo crescer, a feira hippie ficou oprimida, porque ela só funcionava no sábado e no domingo. E as feiras, hoje em dia, a 44, ela funciona a semana inteira, os ambulantes, de sol a sol. E cresceu muito o volume de lojas, galerias. Então, hoje, a concorrência da Aveira está grandiosa. A gente precisa de ajuda. A feira hippie está pedindo socorro. As famílias que participam da feira hippie pedem socorro para o poder público. Alguém olhar pela gente aqui para dar uma oportunidade para essas famílias, essas pessoas que estão atrás de trabalho. Por isso, o pedido é que a feira hippie funcione regularmente, já a partir das sextas-feiras. Por trás desse um dia e por trás da gente, gira muito emprego. Muito emprego. São costureiras, são cortadores, são ambulantes, são muitas pessoas. Não são só nós que reivindicamos a sexta. É muita gente que precisa de um dia a mais de trabalho. Depois da confusão, os feirantes conseguiram um acordo? Já estão montando a feira hippie nesta sexta-feira, estão montando mais cedo. E a partir das quatro da tarde, as vendas já vão começar. Mas o que eles esperam mesmo é que na próxima semana seja agendada uma reunião com representantes da prefeitura de Goiânia e que nela eles consigam o direito permanente de mais um dia de feira hippie. A feira hippie é a mãe de tudo que acontece ao redor dessa praça. Nós não podemos deixar ela desaparecer. Da forma que está, os nossos clientes estão desaparecendo da feira hippie e está vindo no meio da semana. O problema aqui é colômbio. Carlos Júnior, superintendente de ordem pública da prefeitura de Goiânia. Carlos, o que ficou decidido? Vai poder vender hoje, nesta sexta-feira ou não? O horário de funcionamento para a venda da feira hippie é sábado. Ele não começa na sexta. O que começa na sexta da feira hippie é a parte de montagem. O que nós fizemos hoje com essa manifestação dos feirantes aqui da feira hippie é que nós fizemos um acordo com eles, deles estarem montando a feira que já está montada hoje, deixar ela montada no dia de sexta, não atrapalhando as vias públicas e não montando onde tem o estacionamento da 44. Eles vão deixar as barracas montadas e vão começar a comercializar no final da tarde. E essa é essa semana. Aí nós vamos, vai ter uma comissão deles na segunda-feira para conversar com o prefeito, nós vamos sentar e conversar. Porque o problema aqui é um problema econômico, é um problema de mudança de perfil do cliente. O cliente não vem mais aos sinais de semana. O cliente da 44, o cliente que é do interior que vem para cá, ele percebeu que também é bom vender na sua cidade durante o final de semana. Então o que ele está fazendo? Ele está vindo mais durante a semana comprar para poder revender em sua cidade no final de semana. Então houve essa mudança de perfil e nós temos que sentar e conversar para também não atrapalhar os comerciantes e o trânsito, principalmente a ordem da cidade, como nós vamos equacionar essas demandas. A próxima semana será feita uma reunião? Será feita uma reunião para a gente sentar e conversar sobre isso.